E aí bonitos, beleza? Estamos aqui começando mais um tweet no nosso querido vídeo no canal E hoje eu quero falar com você sobre 5 fatos de do and does E eu tenho certeza que isso vai abrir a sua mente de alguma forma Então, bora! Fatos número 1 Do e does significam a mesmíssima coisa Não existe diferença alguma entre o significado deles Então se você tá pensando que do significa uma coisa e does significa outra, não A diferença entre eles é que o does a gente vai usar pra he, she, it E agora o do a gente usa pra galera que restou, né? Então, I do, you do, he, she, does, will they, do É assim que funciona Então eu tô querendo te dizer que quando chega na gente, she, tem que mudar Mas isso não quer dizer que o significado do do vai mudar porque ele virou o does Não muda o significado, somente a aplicação mesmo Isso pode parecer óbvio pra você, mas tem aluno do intermediário, do avançado, errando essa questão Sabe, no calor da emoção você acaba usando she do, ou então she don't, né? Ao invés de falar she doesn't Muito cuidado Número 2 Nós temos mais de um, mais de dois, temos três usos muito comuns pra do e does Os nativos usam bastante e você também pode usar, por que não? Talvez você já conheça o do e does como auxiliares, né? Quando a gente começa a aprender o simple present, a gente conhece, normalmente é o nosso primeiro contato com verbos auxiliares E aí a gente conhece do e does, verbos auxiliares, você precisa usar por causa disso, disso, daquilo Beleza Além de a gente poder usá-las como auxiliares, a gente também pode usar como verbo principal Não é verdade? Então se você quer expressar um fazer, desempenhar uma ação, colocar a mão na massa, você vai usar o do Ok? Talvez você também já saiba dessa Agora, o número 3 que eu quero te contar é que você também pode usar o do como enfatizador Sabe quando você tá aprendendo sobre o simple present e você compreende que o do e o does, os auxiliares Eles vão entrar nas frases negativas, nas frases interrogativas Mas você fica se coçando pra colocar o do e does nas frases afirmativas também Quando você coloca o do em uma frase afirmativa, você não tá utilizando ele como auxiliar Você tá usando ele como enfatizador Eu tenho um exemplo pra você de cada um desses três casos que eu falei Vamos começar por esse aí que eu já tô explicando agora Por exemplo, se você fala I love you Não tenho a presença do do nem do does em momento nenhum E essa frase tá no presente Porque é o que eu sinto agora Eu tô falando sobre um sentimento do meu tempo presente Não tô falando que eu sentia isso no passado Porque meu verbo não tá no passado Então a minha frase está no presente Mas se eu digo I do love you I do love you É muito amor, cara É muito amor Eu tô enfatizando, entendeu? Eu não somente te amo, mas eu te amo pra caraca É isso que você quer dizer quando você encaixa o do em uma frase afirmativa Então agora você já sabe, se não sabia antes Que você pode usar o do como enfatizador também Yes! Agora um exemplo do do como verbo principal I always do my homework I always do my homework Tudo bem? É uma coisa que eu faço sempre I always do my homework Agora um exemplo do do como verbo auxiliar Do you always do your homework? Do you always do your homework? Tá vendo que nessa frase eu tenho duas vezes o do? Na primeira vez que o do aparece, iniciando a frase, ele é um verbo auxiliar Logo depois ele é um verbo principal Tem seu significado aí Fazer Yes! Ok, número 3 Revelações chegando aqui nesse momento Eu vou te dizer o seguinte Do e does, quando a gente usa no simple present Acabei de falar sobre eles, né? Na dica de número 2 Quando a gente usa do e does como verbos auxiliares Eles não têm significado algum Não significam nada Acreditem Por que isso acontece? Observa a frase Do you like movies? Do you like movies? Yes! I like movies No, I don't like movies Você repara que se você tiver que traduzir essa frase Do you like movies? Você vai conseguir fazer uma tradução para cada uma das palavras menos para do e does Menos para do e does Se fosse Does she like movies? Yes! She likes movies No, she doesn't like movies Se eu tivesse que pegar essas frases também, né? Agora usando o she Você também perceberia que o does não tem significado algum E por que isso acontece? É pelo fato de ser um verbo auxiliar Em português, a gente trabalha com esse tipo de verbo auxiliar? Não É justamente por isso Não existe no português Por isso que não significa nada para a gente O do e does está ali para desempenhar uma função Ele está ali na frase basicamente para dizer Oi, essa frase está no presente Oi, reconheça que essa é uma frase do presente Justamente porque ele é o auxiliar utilizado nesse tempo verbal, né? Então você pode olhar para do e does dessa forma Quando eles estiverem trabalhando como verbos auxiliares, sabe? Eles estão ali na frase só para dizer que aquela frase está no presente Até porque você sabe que se estivesse ali no lugar do do, o did Ele estaria ali na frase para dizer que aquela frase está no passado Ok? Número 4 Antes da gente prosseguir para o número 4 Se você está curtindo esse vídeo Deixe o seu like aí, né? Vamos lá, like democrático Se até o final do vídeo você não tiver aprendido nada Se não tiver nada de interessante ou novo aqui nesse vídeo para você Aí você pega o seu like de volta A democracia impera aqui nesse canal Agora sim, bora para a dica de número 4 Bom, eu já tinha dado uma pista dessa dica em alguma dica anterior Mas agora eu vou falar oficialmente Beleza? O do Quando eu trabalho como verbo principal da frase Sim, ele tem significado Aí sim, como verbo principal Ele tem sim aquele significado, né? Que eu tinha comentado Fazer, colocar a mão na massa Desempenhar alguma ação Então, naquele exemplo Vamos ao mesmo exemplo I always do my homework Ou então eu posso dizer She always does her homework She always does her homework Né? Tenho aí duas situações Onde eu estou usando o do e o does como verbos principais Eles têm um significado sim Se essas minhas duas frases estivessem na interrogativa Do you always do your homework? Do you always do your homework? Ou então Does she always do her homework? Does she always do her homework? Bom, nesse caso, né? Esse querido do e o querido does Iniciando a frase Eles são os verbos auxiliares Até porque a gente sabe, né? Que perguntas em inglês A gente começa ou com o verbo principal Ou com o verbo auxiliar Ou com algum WH, né? WH, question E aí esse segundo do de cada uma das frases Já é o verbo principal Então sim, é possível que você tenha dois do's Em uma frase só Um como principal e outro como auxiliar Ou também, né? Um como principal E outro sendo aquela palavra enfatizadora I do do my homework Come on Fica ali estranho Um pouco Mas... Ó, se você chegou até essa parte desse vídeo Comenta lá nos comentários Comenta nos comentários I do do Hashtag I do do Próximo Finalmente, nossa última dica E é o seguinte O do como verbo de ação Ele pode ser facilmente confundido Com o verbo to make Existe uma diferença Sabe por quê? Quando você traz pro português Os dois significam fazer To do Fazer To make Fazer Aí a pessoa fica O que eu vou fazer da minha vida agora Que eu não sei usar esses verbos Não sei a diferença entre eles Se você ainda não sabe, querido Tem um vídeo aqui no canal Onde eu falo Sobre a diferença de To do E to make Então, caso você ainda tenha Dificuldades com essa diferença Com a aplicação dos dois Eu recomendo que você Assista ao vídeo aqui do canal Onde eu falo sobre a diferença Entre eles To do E to make Como você vai usar Um e outro Porque não é só sair usando Assim de que você quiser Não Tem uma diferença Esse vídeo é bem antigo Aqui do canal E eu recomendo que você Ajuste a velocidade Do vídeo É possível Você mexe na configuração E ajuste a velocidade Porque eu tava ligada No 550 Naquele dia Não era nem 220 Era 550 Eu tava falando rápido pra caraca Na verdade, naquela época Eu falava bem rapidinho Mesmo aqui no canal Vai lá e assiste Mas não reclama não Tá? Configura lá a velocidade Do vídeo Caso você não consiga Acompanhar O pique aqui É útil É didático E vai te ajudar bastante Então já vai deixando O seu like aí no vídeo E se inscreve E ativa o sino Da notificação Pra o YouTube te avisar Quando tiver vídeo novo E esse é o nosso canal Compartilha esse vídeo Pro nosso canal crescer E a gente se vê No próximo vídeo Ou nas redes sociais da vida Beijo